Mano, não é assim, Desce. Mano, ó como Desce, a da risada. Mano, não é assim, mano, que dá risada, parceiro. A risada do palhação do mal é assim, ó. E é ele aqui, o Zicapó, que tá malé, né? É só risada, gargalhada, palhação do mal. É só risada, gargalhada, palhação do mal. Tá, tá bu, na buceta dela é pau. Tá, tá bu, na buceta dela é pau.